Olá meus amores, espero que vocês estejam bem, para quem não me conhece, eu sou a Jane aqui do canal Jane de Quartes, quero te agradecer por você estar nesse vídeo, seja bem vindo aqui no canal e fique à vontade, quero pedir para você, se você ainda não é inscrito, se inscreva embaixo, não se esqueça de ativar o sininho em todas as notificações, para você ficar por dentro de tudo que eu postar aqui, deixa um comentário, que eu terei um prazer de responder, deixa seu joinha para dar engajamento aqui para o vídeo e ser divulgado para mais pessoas, assim você vai estar me ajudando, tá bom? Meus amores, neste vídeo eu vim trazer para vocês o passo a passo dessa linda calcinha, ela é uma calcinha de um biquíni, moda praia né gente, para vocês aqui, eu nunca trouxe um passo a passo tipo esse aqui, mas eu resolvi trazer esse aqui que eu achei ele muito lindo e nós vamos precisar para esse passo a passo, é a linha Anne, ó o fio Anne, aqui ó na cor 3583, uma agulha de 7 milímetros e meio ou de 1 milímetro e meio, perdão, onde é que eu fui achar o 7 hein? Aqui ó, deixa eu ver se vai dar para vocês verem é um milímetro e meio, uma tesoura para remate e eu quero assim, é... dizer para vocês que vocês não precisam necessariamente estar fazendo dessa cor, né? E para esse passo a passo, meus amores, nós vamos estar precisando aqui ó, do fio Anne, ele é de numeração 3583, vamos precisar de uma agulha de 1,75mm, 1,75mm, uma tesoura para arrematar e vamos estar precisando de elastec ó, é um elástico bem fininho que vem no novelinho de linha ó, e ele é bem fininho mesmo mesmo, tá? Eu usei aqui o elastec vermelho e é isso que nós vamos estar precisando para esse passo a passo então vamos lá para o nosso passo a passo. Gente, antes de você iniciar o passo a passo, você vai tirar aqui ó um pedacinho de linha, eu tirei grande aqui ó, mas você tira um pedaço aí que você acha que vai dar para você fazer eu tirei ó, quase 1 metro, tá vendo? Mas pode ser menos, porque a gente vai precisar desse fio aqui ó, e você reserva ele um pedaço, tá bom? Eu vou estar iniciando aqui com 17 correntinhas, aí eu vou contar aqui ó, a partir da agulha uma, duas, três, quatro, na minha quinta correntinha eu vou estar fazendo aqui um ponto alto e vou fazer um ponto alto para cada correntinha aqui da base, até chegar na minha última correntinha até aqui prontinho meus amores, fiz aqui ó, fiquei com 14 pontos altos aqui na minha primeira carreira vou virar o meu trabalho, vou subir três correntinhas e vou continuar fazendo aqui um ponto alto para cada ponto alto da base e essa carreira eu vou repetir ela por sete vezes quando eu fizer sete carreiras iguais, eu venho com vocês para a gente dar continuidade aqui no nosso, na nossa calça pronto gente, terminei ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito fiquei com oito carreiras de pontos altos é, uma do início e mais sete que eu subi aqui, ficou com oito e aqui eu vou virar o meu trabalho, vou subir aqui uma, duas, três correntinhas no mesmo espaço onde eu subi as correntinhas ó no primeiro ponto alto eu vou estar fazendo aqui um aumento e sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto alto da base até chegar no final então aqui nós vamos iniciar as carreiras de aumento no nosso, na nossa calcinha ó dois pontos altos no mesmo espaço quando eu chegar aqui no final eu vou repetir ah, o mesmo processo que eu fiz aqui ó dois pontos altos em cima do último ponto alto aqui gente ó, terminei fiz o meu aumento aqui no final vou girar o meu trabalho e vou fazer outra carreira de aumento então aqui agora eu vou trabalhar dez carreiras de aumentos com dois pontos altos no início eu já fiz um aqui então eu vou fazer mais nove carreiras contando com essa aqui vai dar no total dez carreiras de aumento com dois pontos altos no início e dois pontos altos no fim quando eu fizer minhas dez carreiras eu venho com vocês aqui agora eu vou seguir ó, fazendo um ponto alto para cada ponto alto da base e vou repetir lá no final no meu último ponto alto o meu aumento de dois pontos altos e assim eu faço dez carreiras iguais a essa daqui de baixo então aqui já tem uma aqui já iniciei a segunda então eu vou terminar com dez carreiras iguais pronto gente, terminei minhas carreiras e olha só contando daqui ó, que nós fizemos o primeiro aumento uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreiras de aumentos com dois pontos altos nós vamos girar o nosso trabalho e vamos subir aqui ó uma, duas, três correntinhas e trabalhar nesse mesmo espacinho com três pontos na verdade dois pontos altos, né que com a correntinha vai formar três pontos altos no mesmo espaço, ó e aqui eu sigo trabalhando é, um ponto alto de base para cada ponto alto até chegar no final quando eu chegar lá no final eu vou repetir o meu aumento e volto com vocês terminei minha carreira cheguei no final aqui ó eu aumentei novamente os três pontos altos no mesmo espaço vou girar o meu trabalho e vou fazer mais é, quatro carreiras iguais a essa que eu acabei de fazer com três aumentos no início e três aumentos no final no mesmo ponto da base aqui ó vou subir três subo três correntinhas e vou trabalhar no mesmo espacinho mais dois pontos altos que vai dar um total de três pontos altos de base e vou fazer mais quatro carreiras vou ficar com um total de cinco carreiras de aumento com três pontos altos no início e três pontos altos no fim quando eu terminar o meu eu venho aqui com vocês prontinho gente terminei ó o meu as minhas carreiras de de aumentos com três pontos altos tá vendo? tá ficando assim ó e aqui agora a gente vai dar é, iniciar o cois da nossa calcinha né então essa aqui é a parte da frente então nós vamos aqui fazer o cois da parte da frente olha só com o fio que nós reservamos no início nós vamos vir aqui ó eu terminei aqui eu vou vir nesse nessa correntinha aqui nesse ponto alto aqui ó na terceira correntinha vou amarrar o meu fio aqui pra gente fazer um cordão com algumas correntinhas tá bom? amarrei o meu fio e vou subir aqui ó quinze correntinhas ó vou fazer uma duas três quatro cinco seis sete oito nove vou fazer quinze prontinho gente ó finalizei aqui a minha as minhas correntinhas dezenove correntinhas eu vou contar aqui ó a partir da minha agulha uma duas três quatro cinco seis sete na minha sétima correntinha aqui ó eu vou estar fazendo um ponto alto eu vou ficar com esse espacinho aqui ó fiz o ponto alto vou fazer três correntinhas uma perdão uma duas três vou contar aqui ó uma duas correntinhas na terceira eu faço um ponto baixo faço uma duas três correntinhas conto aqui ó uma duas na terceira faço um ponto alto faço mais dois pontos altos seguidos um dois dois pontos altos seguidos então eu fiquei com três pontos altos aqui eu fiquei com espacinho aqui eu fiquei com essa com esse lacinho e três pontos altos agora aqui eu vou fazer novamente três correntinhas uma duas três vou pular aqui ó uma duas três uma duas na terceira terceira correntinha eu faço um ponto baixo faço uma duas três correntinhas vou pular essa correntinha e esse ponto alto e vou vir no próximo e fazer três pontos altos um próximo ponto alto dois e no próximo três e essa vai ser a repetição é dessa minha carreira é eu vou com ela e depois eu volto com vocês tá bom então aqui agora ó eu fiz três e agora eu vou fazer três correntinhas uma duas três e vou aqui ó contar uma duas na terceira eu faço um ponto baixo uma duas três correntinha aí eu conto uma duas no terceiro ponto alto três pontos altos um dois e três aqui ó assim ó aí agora eu sigo fazendo até chegar aqui na no final quando eu chegar no final eu venho pra gente fazer aqui tá bom então essa aqui vai ser a repetição da nossa carreira pronto olha só cheguei aqui no final é sobrou um ponto alto como aqui ó aí aqui nós vamos fazer uma duas três correntinhas nós vamos pular esse ponto alto essa correntinha esse ponto alto essa correntinha e venho no próximo aqui faço um ponto baixo uma duas três correntinha pulo uma duas na terceira correntinha eu faço os três pontos altos do jeito que eu comecei eu termino então uma duas três correntinha uma duas na terceira um ponto baixo uma duas três correntinhas uma duas na terceira aqui ó três pontos altos e aqui agora ó eu já eu só tenho duas correntinhas né eu não amarrei ainda aqui o meu fio vou amarrar e do jeito que a gente começou aqui ó a gente vai terminar né com um quadradinho de espaço então aqui uma duas correntinhas e vou fazer aqui ó uma na segunda correntinha um ponto alto assim então do jeitinho que eu comecei lá na parte da no início ó aqui tá né então eu vou girar agora o meu trabalho vou cortar mais esse fio aqui pra atrapalhar um pedaço pra depois esconder vou virar o meu trabalho aqui vou subir aqui ó uma duas três correntinhas vou fazer uma correntinha de espaço vou vir aqui no meu ponto alto e fazer um ponto alto vou fazer uma duas correntinhas vou vir aqui ó no meu espacinho do meu lacinho aqui ó e vou fazer um ponto baixo vou fazer uma duas três correntinhas venho no espacinho do meu lacinho e faço um ponto baixo então vou ficar assim ó vou fazer uma duas correntinhas e vou vir aqui no meu ponto alto e faço um ponto alto no próximo um ponto alto e no próximo um ponto alto alto vou fazer uma duas correntinhas vou vir no meu espacinho e faço um ponto baixo uma duas três correntinhas vem no meu espacinho do lacinho e faço um ponto baixo uma duas correntinhas e no meu ponto alto aqui eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto alto da base e vai ficando assim ó e essas duas carreiras aqui nós vamos intercalar elas eu vou fazer é terminar essa e volto subindo a próxima e depois a gente continua fazendo e eu volto já com ele pronto aqui esse cois tá bom e aí vai ficando assim ó intercalando a carreira de baixo e a carreira de cima depois a carreira de baixo nessa e a carreira de cima na próxima então eu vou fazer aqui a minha em volta e aqui gente ó terminei a minha carreira tá vendo vou girar o meu trabalho e vou repetir a carreira de baixo então nós vamos intercalar a primeira carreira e a segunda carreira nós vamos precisar de uma duas três quatro cinco seis carreiras nós já temos uma duas né a gente falta completar a sexta até a sexta carreira então aqui eu vou subir ó três correntinhas uma correntinha de separação venho aqui ó no meu ponto alto e faço um ponto alto vou fazer uma duas três correntinhas que na primeira carreira nós fizemos aqui ó fiz três correntinhas vou aqui ó no meio aqui ó do meu vou pular esse espaço e vou no próximo espaço um dois três nós ficamos com três vou aqui e faço um ponto baixo uma duas três correntinhas vou pular esse espaço e venho fazer um ponto alto aqui ó na verdade três pontos altos né então essas vai ser as carreiras que eu vou intercalar até completar a minha sexta carreira já tô na terceira falta mais três ó uma duas três pulo esse espaço venho no próximo e faço um ponto baixo então eu vou intercalar essas duas carreiras e venho com vocês quando eu tiver com seis carreiras aqui eu venho com vocês pra nós continuar a nossa peça aí aqui ó quando eu terminar essa eu faço a segunda carreira e vou completar terminando eu volto prontinho gente ó terminei minhas carreiras fiz uma duas três quatro cinco seis ficou assim ó o cós da nossa calcinha lindo então agora nós vamos trabalhar a nossa parte de trás essa é a parte da frente tá agora nós vamos trabalhar a parte de trás nós vamos virar o trabalho e vamos iniciar aqui ó no meu primeiro ponto alto e nós já vamos iniciar fazendo um aumento de dois pontos altos no mesmo espaço então eu vou começar aqui ó fazendo essa parte ela vai ser igual a parte da frente eu só vou explicar pra vocês como vocês vão fazer e a gente vai fazer e eu só volto pra finalizar com vocês tá bom esconder aqui já vou iniciar com ponto alto e aqui no mesmo espaço outro ponto alto então aqui eu já vou começar com aumento e sigo fazendo um ponto alto para cada ponto da base até o final então aqui na parte de trás eu vou estar trabalhando igual essa parte de cá eu vou estar trabalhando 13 carreiras com dois pontos altos no início e no fim e quatro carreiras de três pontos altos no início e no fim aí as duas últimas carreiras eu vou trabalhar com dois pontos altos somente de aumento no início e no fim 13 com dois pontos altos de início quatro com três pontos altos de início e dois com e dois pontos altos nas duas últimas carreiras eu vou fazer toda a minha e vou voltar com vocês quando eu tiver na última carreira para me mostrar para vocês como é que eu fiz e para iniciar o cós a gente vai fazer o cós e depois eu só venho para a gente fazer o acabamento da calcinha tá bom pronto gente terminei a parte do fundo da minha calcinha ó e olha só viu é a mesma repetição só que do jeito que eu expliquei para vocês aqui ó eu fiz aqui iniciou nosso aumento ó eu fiz treze carreiras de aumentos com dois pontos altos e fiz quatro carreiras aqui ó de aumentos com três pontos altos aqui no final eu fiz com dois pontos altos de aumento coloquei aqui já amarrei o meu fio já fiz minhas quinze correntinha e aqui agora eu vou dar início novamente a minha o meu cós é essa parte que eu já mostrei para vocês aí no vídeo volta um pouquinho se você não lembra desse cós aqui que eu vou fazer o meu aqui igualzinho essa parte de cá não tem nenhuma diferença então não preciso gravar mais porque já tem essa parte gravada aí e aqui vocês vão continuar fazendo o cós para ficar igual na parte da frente olha só tá vendo aí vocês vão fazer o cós de vocês aí vou fazer o meu e já volto lá depois para a gente fazer os nossos acabamentos tá bom como nozinho já feito aqui ó eu vou vir aqui no meu último ponto alto da minha carreira de pontos altos ó vou vir aqui e fazer aqui um ponto baixo faço um ponto baixo eu vou subir duas correntinhas vou dar a laçada na minha agulha vou vir aqui ó no espacinho de ponto baixo e vou fazer um ponto alto laçada na agulha vou vir aqui no mesmo espacinho e vou fazer um ponto alto eu vou vir aqui ó pro próximo espaço vou pular esse próximo espaço eu faço um ponto baixo 1 2 correntinha laçada na agulha faço um ponto alto laçada na agulha faço um ponto alto vou pular esses 3 pontos altos venho aqui no meu espaço faço um ponto baixo faço duas correntinhas laçada na agulha pego aqui ó faço um ponto alto laçada na agulha venho aqui ó faço um ponto alto vou pular aqui ó esse ponto baixo e faço um ponto baixo duas correntinhas laçada na agulha venho aqui no próximo e faço esse é o ponto que a gente vai repetir por toda a parte da nossa calcinha que é essa parte do cois então aqui é aquele ponto que a gente usa em fralda de bebê você não vai deixar embolar e nem repuxar demais o seu cois tá bom aí aqui ó fiz aqui no na minha correntinha aqui ó no último ponto alto vou fazer um ponto baixo vou virar pra fazer nessa parte aqui menor uma duas faço três pontos dois pontos altos altos aqui no meu ponto baixo abraçando ele e aí aqui ó eu venho nesse próximo espaço faço ponto baixo você vai fazendo de uma forma que você não deixa ele nem babadar e nem repuxar vou pular esse e venho nesse próximo aqui ó uma duas deixa eu desembolar aqui tá uma chiadeira gente é a antena tá ventando muito então a chiadeira só eu venho aqui ó por esse ponto baixo vem aqui e faço aqui eu faço duas correntinhas faço aqui como se eu fosse fazer um picô ó aí eu vou vir aqui ó no meu ponto alto ó na minha terceira correntinha faço um ponto baixo fica assim ó vai ficando assim ó tá vendo com esse babadinho aqui eu vou fazer nessa parte menor do lado e na parte maior todinha tanto nessa desse lado quanto do outro na parte de trás que essa aqui é a parte da frente que nós estamos fazendo você também vai fazer na parte de trás então eu vou fazer a minha o meu aqui terminar o meu e volto com vocês e aqui ó você pode continuar você vai ter uma noção aí de você não deixar o seu biquíni a sua calcinha babadar e nem repuxar você não pode colocar nem muito longe o ponto baixo tipo aqui ó se você colocar o ponto baixo tipo aqui vamos supor né então você tem que ter uma noção de onde você vai colocar aqui o seu ponto baixo ó pra ele não ficar repuxado e nem ter um pouco perto demais pra não ficar embabadado ventania braba e aqui ó ó mais ou menos a direção ó tá vendo você tem mais ou menos a direção de onde vai ficar o seu ponto vou fazer vou fazer esse lado fazer a parte de trás e vou voltar com vocês pra gente fazer essa parte aqui ó onde vai ficar a cava da nossa perna aqui ó tá bom que aqui eu vou colocar um elástico aqui ó vou fazer uma carreira de ponto baixo e vou colocando o elástico né lastech então vou fazer o braninho tá aplicando aqui o meu elástico eu vou iniciar assim ó com o nozinho normal eu vou vir aqui ó aonde aonde eu amarrei o meu lastech bem aqui ó e vou introduzir a minha agulha e vou puxar aqui um ponto baixo ponto baixo bem apertadinho eu vou deixar esse fio aqui caso precise pra esconder alguma coisa aqui do lastech depois que eu finalizar tá bom então aqui você já vai escondendo essa parte que sobrou aqui ó tá vendo essa parte já vai escondendo aqui dentro do do ponto dos pontos baixos então fiz um ponto baixo aqui é dentro do meu do meu primeiro pontinho aqui onde eu ligo os pontos vou vir aqui ó abraçar o meu ponto deitado meu ponto alto deitado fica aqui aqui eu já vou escondendo esse lastech aqui ó e faço aqui dentro desse ponto deitado três pontos baixos três bem apertadinho eu tô fazendo viu continuo fazendo puxo novamente o lastech aqui aqui onde liga os pontos tá vendo aqui ó não é no ponto alto é onde liga eu faço somente um ponto baixo agora eu vou vir aqui ó esse aqui eu já tô escondendo a outra outro fio aqui aqui onde tá o ponto deitado ponto alto deitado ó eu faço três pontos baixos aqui dentro e é assim que eu vou esconder todo o meu lastech ó aqui ó onde tá fiz os três aqui onde eu liguei o ponto eu faço um ponto baixo e aqui eu vou ó onde tem o ponto alto eu abraço aqui com três pontos baixos um dois três e assim eu vou fazendo deixei esse pedacinho que caso precisa esconder aqui igual sobrou essa esse essa pontinha aqui ó eu não gosto de cortar muito lá no pezinho pra não perder depois ou então soltar então aqui a gente vai dar um pontinho aqui depois então aqui eu vou seguir ó trabalhando aqui onde eu liguei o meu ponto onde eu uni o meu ponto um ponto baixo abraço o ponto alto e faço três pontos é baixo aqui abraçando o meu ponto alto ó tá vendo agora aqui ó no meu onde eu uni o meu ponto alto um ponto baixo e aqui ó três pontos baixos eu vou trabalhar dessa forma por toda a minha carreira ó aqui ó onde eu liguei eu faço e assim eu vou trabalhando por toda a carreira quando você vai fazendo o elástico vai ficando pequeno aí você vai franzindo aqui ó você vai franzindo até você terminar de fechar todo o seu elastec pra ficar assim ó igual essa daqui gente fica fica maravilhoso viu ó tá vendo ó escondidinho e eu fiz da mesma cor tá vendo fica não vou dizer que fica perfeito porque ó tá vendo que coisa boa que aqui dá uma né vai segurar melhor na perna quando a cliente ou quem for vestir for vestir a calcinha vai dar uma segurança melhor aqui na perna não vai ficar aquela coisa florzada abertona assim ó tá vendo e aí então eu vou terminar a minha aqui e volto com ela finalizada pra gente fazer o cordão da nossa calcinha tá bom fazer o meu aqui e é bom de fazer é bem fácil de fazer isso aqui viu fácil fácil tem tem eu não ó só fazer o ponto bem apertadinho que fica bem justinho ó você vai puxando o lasteque é igual quando você vai pregar um elástico em uma roupa você vai puxando o elástico que é pra ele dar né olha só vou fazer a minha e volto pronto gente finalizei ó coloquei o elástico tudo certinho ó escondi aqui ó com a agulha o fio e olha só que legal que ficou aqui ó eu já adiantei coloquei aqui ó a minha tira né pra amarrar o meu biquinho aqui a minha calcinha né então eu pra fazer essa tira aqui ó eu tirei três pontas do de fio assim ó fiz assim ó e fiz correntinhas dobrei em três pontas e fiz correntinhas né eu tirei um tamanho bom aí fiz setenta centímetros de correntinha na verdade correntona né ficou grandona que grossona ó ficou bem grossa tá vendo e aí eu fiz setenta centímetros de correntinha né pra colocar aqui dos lados da minha calcinha então aqui eu coloco igual como se eu fosse colocar um um tênis né o cadastro de um tênis eu coloco nos buraquinhos aqui ó eu coloco nos buraquinhos do acabamento aqui ó eu não coloco nesse de baixo eu coloquei nesse daqui ó pra ficar bem juntinho aí aqui você coloca igual você vai colocar em tênis né eu vou colocar o meu aqui e volto com vocês tênis tênis tênis